Quando eu dizia que não era apropriado, que não era uma boa opção, que não era a melhor escolha você colocar Jair Bolsonaro, porque além de tudo que ele já veio fazendo e falou, que no caso o que ele fez foi nada e o que ele falou foi muita besteira, ele é uma pessoa despreparada para o cargo de presidente. Quando eu dizia isso e cada notícia que surgia eu falava isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, isso não vai dar bom, as pessoas vinham aqui e comentavam ah, você está torcendo para o país dar errado, você está torcendo contra o governo e contra o país. E não, não era isso, eu não estava torcendo e não estou torcendo contra, é apenas uma questão de equação, um mais um, sabe? Raciocínio lógico, é você olhar para algo e ter um raciocínio lógico de toda situação e nesse caso é muito simples de você ver que não vai dar certo, que está dando errado e que vai dar ruim. Na minha opinião, isso aqui é o começo do fim. Assim como foi importante nos últimos meses da Dilma a gente ficar sabendo o nome do presidente da Câmara, agora é mais importante ainda você conhecer Rodrigo Maia. Certamente a gente vai ouvir falar muito dele, muito. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei, se inscrever, ativar o sininho que é logo do lado ali do inscrever-se, se você ainda não for inscrito e comenta alguma coisa sobre toda essa situação, se você já sabe mais ou menos o que está acontecendo, nesse caso Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro e família Bolsonaro, né? Porque pelo jeito o Rodrigo Maia resolveu brigar não só com o presidente, mas com os filhos também, que na verdade mesmo quem começou é sempre os filhos do presidente, né? Sempre é eles que começam. Então se você já sabe alguma coisa, comenta. Se você ainda não sabe, aguenta um pouquinho que eu vou contar algumas coisas para você. Como por exemplo, a frase do Rodrigo Maia, não usa as redes sociais para agredir ninguém. Ao mesmo tempo que eu acho graça disso aqui, é algo que eu já esperava. Por que que já era mais ou menos esperado? O que que acontece? O presidente tem filhos que adoram redes sociais tanto quanto o pai, a carreira política deles é baseada em rede social e tudo que eles falam lá, só que agora o que está acontecendo é o seguinte, existe o policial bom e o policial mal dentro da família Bolsonaro. O Bolsonaro usa um filho para fazer o policial bom com relação ao Rodrigo Maia e usa outro filho para fazer o policial mal também contra o Rodrigo Maia. Então um filho vai lá e ataca, o outro vai lá e passa a mão na cabeça. Um filho vai lá e ataca, o outro vai lá e passa a mão na cabeça. Isso tudo sempre pelo Twitter, como sempre. O Twitter dessa família tem que ser confiscado, urgente. Já tinha algum boato nos bastidores de Brasília que eles queriam, era confiscar o telefone do presidente para que ele pare de falar, porque as crises vão tudo surgindo do Twitter, sempre de Twitter ou de live do Facebook. Mas a live do Facebook é um pouco mais complicada de você impedir, né? Agora, Twitter tem como impedir. Fora isso, a gente teve o começo da briga que foi com relação ao pacote anticrime do Sérgio Moro, que ele queria que corresse junto com a reforma da Previdência e largou no colo do Rodrigo Maia dizendo não, eu vou conversar com ele porque o desejo mesmo é que os dois corram junto. E o Rodrigo Maia respondeu na lata ali que ele era funcionário do presidente. Eu vou deixar aqui no card para você, caso você tenha interesse, para tentar entender mais ou menos o que aconteceu nessa briga, nessa treta entre as... Esse governo virou um grande casos de família, a real é essa. Eu sou aquela Sônia Abrão. Não, a Sônia Abrão nem é desse programa. Enfim, logo depois disso, o presidente não recuou. Ele resolveu comprar uma briga com o presidente da Câmara. Ele disse que o Rodrigo Maia estava se comportando dessa forma um tanto quanto agressiva. O presidente da Câmara disse que o senhor deveria se preocupar mais com a reforma da Previdência do que com redes sociais. Como o senhor vê esse tipo de declaração? Olha, redes sociais é a imprensa livre que eu tenho, com todo respeito, algumas exceções no meio de vocês, tá? Agora, a bola está com ele, não está comigo. Eu já fiz a minha parte, entreguei. E o compromisso dele, regimental, é despachar e o projeto andar dentro da Câmara. Ok? Nada mais. Nada falei contra o Rodrigo Maia. Muito pelo contrário, eu estou achando que está havendo um tremendo mal entendido. Não são todos, mas alguns não estão acostumando com a nova forma de fazer política. A anterior deu errado. E olha onde estão os ex-presidentes. Eu não quero ir para lá. Até que não irei para lá por esses mesmos erros. Eu respondo pelos meus atos no Executivo. O Legislativo são eles, o Judiciário é o Dias Toffoli. É assim, toca o barco. Isso chama-se democracia. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Chile no meio da tarde. E aí o Rodrigo Maia respondeu ele com o seguinte, abre aspas. Vivo num país democrático e dentro daquilo que vocês me perguntam e que a sociedade me demanda, eu falo o que acredito. Sem nenhum tipo de agressão a ninguém, né? Até porque eu não uso as redes sociais para agredir ninguém. Eu uso as redes sociais para dar informação aos meus eleitores. A sociedade brasileira. Assim tenho me portado desde que assumi o meu primeiro mandato de deputado federal e na presidência da Câmara. O senhor, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está se comportando agressivamente contra ele e que ele só usa o Twitter 20 minutos por dia. Que todos devem se preocupar com o Twitter. O senhor falou que não quer mais falar sobre isso, mas se puder comentar... Não, eu não vou comentar. Eu vivo num país democrático e dentro daquilo que vocês me perguntam, o que a sociedade me demanda, eu falo o que eu acredito. Sem nenhum tipo de agressão a ninguém. Até porque eu não uso as redes sociais para agredir ninguém. Você pode pesquisar os meus Twitters e os Twitters do presidente e do entorno do presidente para você ver quem está sendo agredido nas redes sociais. Aí você vai poder chegar à conclusão que há uma distorção na frase do presidente. É importante que o governo acerte na articulação. E ele não pode terceirizar a articulação como ele estava fazendo. Quer dizer, transfere para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, uma responsabilidade que é dele. E fica transferindo e criticando. A velha política está me pressionando. Ele precisa dizer o que é a nova política. Daqui para frente, que o presidente assuma as rédeas, que comande a nova política, que comande uma nova agenda para o Brasil. Porque hoje, infelizmente, o Brasil é um deserto de ideias. Vocês vão me desculpar, mas chegou o dia que eu vou ficar do lado do Rodrigo Maia. Óbvio que eu não vou ficar do lado no sentido nós apoiamos o Rodrigo Maia. Mas chegou aquele dia que eu vou dizer que Rodrigo Maia tem razão. Assim como chegou aquele dia que a voz sensata da semana foi um pastor. Assim como chegou aquele dia que teve uma semana que eu pedi, pelo amor de Deus, volta a Temer, que eu nunca senti tanta falta de um presidente quanto o Michel Temer. Tudo sempre com gotas, muitas gotas de ironia. Espero que você entenda. Mas na real mesmo, o Rodrigo Maia tem razão. Você vai me desculpar, mas ele tem razão. O presidente vai lá com a pastinha da reforma da presidência embaixo do braço, senta, larga na mesa e diz assim, ó galera, é importante que vocês passem isso aqui para mim. Porque é importante. Conto com o apoio de vocês. Vai daí, Rodrigo Maia, que é a sua. E aí ele larga no colo do Rodrigo Maia para ele resolver todos os problemas, todas as articulações que o governo teria que fazer. E aquilo que a gente vem reclamando de que não existe um presidente que o Bolsonaro não está governando, ele está só tweetando e fazendo live, é exatamente o que o Rodrigo Maia falou. Ele disse que esse governo não tem uma ideia. Ele não tem nada. O presidente precisa tomar a liderança para ele. E ele não fez isso até agora. E aí quando não se tem uma liderança, vão surgindo vozes. E aí quando não se tem uma liderança, que deveria ter no caso o presidente da república, que são três meses e a única coisa que ele conseguiu fazer é desgastar o governo dele, a governabilidade dele, estão surgindo vozes que aparentemente são mais lideranças do que o próprio presidente. Se tem uma coisa que o Bolsonaro deveria saber, até com os últimos anos da nossa história no Brasil, é que não se deve arrumar briga com o presidente da Câmara. Eu até tuitei isso. Eu falei o seguinte, o Bolsonaro foi deputado federal por sete mandatos, de 91 a 2018, e ele não entendeu que o presidente da república não pode ficar brigando, arrumando treta com o presidente da Câmara. Nem isso ele aprendeu. Ou seja, essa é a maior prova de que esse cara não é preparado para o cargo que ele está atualmente. Porque nem isso ele entendeu. Os partidos que deveriam ser aliados do governo Bolsonaro estão do lado do Rodrigo Maia. Justamente porque não existe uma liderança. O presidente fica agindo como se estivesse em campanha ainda, e o Rodrigo Maia está dizendo, cara, não vai acontecer nada? Beleza, não vai acontecer nada. Eu não vou ficar trabalhando pelo presidente. Essa pasta é de interesse dele. Se ele quer, ele precisa tomar liderança e precisa fazer alguma coisa. Agora, Rodrigo Maia é a pessoa mais íntegra do Brasil? Óbvio que não. Quer dizer, não sei. Evitemos processos, né? Pois é. Mas é sempre bom lembrar que o nosso presidente apoiou Rodrigo Maia. É sempre bom lembrar que os youtubers que são indicados do presidente como fonte de informação apoiaram Rodrigo Maia. Os sites que o presidente indica como informação também apoiaram Rodrigo Maia, porque ou era ele, ou não ia ter nada no Brasil, e o país ia virar uma Venezuela, e não ia passar a reforma da Previdência, e ia tudo ser um caos. Pois é. Rodrigo Maia está lá, o presidente continua não governando, os youtubers de estimação do presidente e os sites, blogzinhos do presidente, continuam mentindo para todo mundo que está tudo a mil maravilhas. A reforma da Previdência não vai passar. Vai se instaurar mais uma crise, mais uma, né? Nesse caso vai ser uma gigantesca, que eu não sei se o presidente vai conseguir controlar ou conter como ele vem fazendo isso com as outras pequenininhas que ele vem criando pelo Twitter. Eu quero ver o que os blogs e youtubers de estimação vão dizer. Como que eles vão passar pano para essa situação? O pacote anticrime do Moro já foi excluído da pauta da agenda da Câmara. Ou seja, é um aviso claro que o Rodrigo Maia está mandando. Mas a família real no Brasil, o Bolsonaro e os filhos dele, não dão um passo para trás, porque é aquilo, né? Monarquia é isso aí. O rei e os filhos do rei, os príncipes, estão sempre certos. Mas eu sei que lá no final a culpa vai ser minha. Não vai ser do Bolsonaro, que não governou, só ficou lá no Twitter fingindo que estava em campanha ainda. A culpa não vai ser dos filhos do presidente, que ficaram criando um monte de crise no governo. A culpa não vai ser de ninguém do governo olavista e cheio de teorias da conspiração, tudo pirado da cabeça, achando que tem que ensinar que as montanhas, quem criou, foi Deus. Que não sei o que, quem criou, foi Deus. A culpa não vai ser de ninguém desse governo. A culpa vai ser minha porque eu estava torcendo contra e o poder da minha torcida é muito grande. Inclusive, acabando esse vídeo, eu vou torcer para eu ganhar na Mega Sena. Teoricamente, é para funcionar isso, né? Enfim, eu vou deixar outros dois vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. aqui você se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau!